O site da Assembleia Legislativa ficou fora do ar durante duas horas no sábado. Os hackers denominados Sofia Hacker Group 2011 apagaram textos e alteraram algumas sessões. Segundo o presidente da casa, o departamento de informática já vem fazendo um levantamento que vai ser enviado nesta terça-feira para a Polícia Federal. Felizmente o nosso sistema é um sistema independente, o nosso portal, e nós não tivemos vazamento de informações ou perda de alguns dados. Nós tivemos problemas só nas matérias que estavam sendo veiculadas e que foram retomadas. Em todo o Brasil, sites governamentais foram invadidos, entre eles o da Presidência da República. O portal da Prefeitura de Manaus também chegou a sair do ar. O diretor de tecnologia explica que os ataques foram considerados leves e que os sistemas já foram atualizados. Os equipamentos estão sendo renovados e já estamos em implantação de novos equipamentos exclusivos de segurança da informação. para blindar cada vez mais o acesso indevido aos sistemas da Prefeitura.